Olha só, meu amigo, então é assim, ó, vocês lembram que aqui a gente mediu lá de cima da laje, pra cá, ó, deu aqui, ó, embaixo, ó, encostou lá, ó, deu aqui 47, né? Então não, deu 1 e 47, só que aqui nós vamos tirar 30 da tauba, ok? 30 da tauba, aí se nós colocasse só a tauba, 30 ia dar pra ficar rentinho com a laje, entendeu? O que é que acontece? Então aqui, como tá debaixo da laje, nós vamos ter que descer os 3 centímetros que eu falei, entendeu? Porque a laje ia ficar com 30 da tauba aqui, ia ficar rente com a laje, então se deu 1 e 47 lá da laje, ó, da laje pra cá, ó, 1 e 47, então o que é que acontece? Quer dizer que a minha parede de bloco tem que ficar 30 centímetros mais baixa, a salvinha, ó, tem que ficar aqui, ó, 30 centímetros mais baixa aqui em cima, ó, tem que ficar por aqui assim, lá na outra parede, 30 centímetros mais baixo, Aí eu vou pegar e vou tirar aqui os 3 centímetros que eu vou rebaixar, então 30 dá 33, 33, ó, 41 e 47 menos 33 vai dar, minha gente, aqui, uma medida de 1 e 14, então o que é que acontece? Eu vou medir aqui, ó, 1 e 14 aqui, ó, e eu vou esticar uma linha no nível lá da parede, quer dizer, a minha salvinha vai ter que ficar lá em cima, ó, com 1 e 14, a minha salvinha vai ficar lá em cima com 1 e 14, ok? Então é assim, gente, então eu vou esticar uma linha aqui onde tá o nível aqui embaixo, ó, vou esticar uma linha nesse nível, não sei se tá pegando aí, então aqui é o nível, vou esticar daqui pra cima, eu vou esticar 1 e 14, Aí a minha parede vai ficar 1 e 14 acabada lá, as talvinha, aí dá as talvinha pra cima, é onde vai vir a laje, aqui também, nós temos aqui, ó, aqui também, ó, ó só aqui, ó, temos aqui outro nível aqui, ó, então o que é que acontece? Aí eu esticando aqui, ó, 1 e 14, ó, dá certinho aqui, ó, vou medir aqui, 1 e 14 aqui, ó, 1 e 14 vai dar certinho o rebaixo lá pra cima, ó, ó, essa viga aqui, ó, a outra viga vai ter que ficar mais baixa aqui, assim, do que essa aqui, pra poder ficar o rebaixo, do que eu baixo essa minha viga, automaticamente a minha laje vai ficar mais baixa do que essa laje aqui, tá bom? Então, vou esticar aqui com 1 e 14. Olha só aqui, ó, então aqui eu já coloquei o chá de bloco, ó, aqui já deixei o espaço das talvinhas ali, ó, agora essa linha aí tá no nível, e essa linha é o que vai determinar aqui, ó, a altura da minha viga, a viga vai partir daí, então eu já deixei o desconto, deixei o desconto da viga, da atalha de 30, os 12 da laje e mais uns 3 centímetros de rebaixo, ok? Olha só, então aqui, ó, eu medi, a 1 e 14 deu aqui certinho, então o que é que vai acontecer? Eu peguei aqui uma talvinha, que eu vou pôr essa talvinha aqui, ó, peguei um prego na ponta, pra quê? Pra quando for encher aqui, essa talvinha não voltar, porque aqui não vai ter talvinha do outro lado, então eu vou pôr aqui, ó, Aí eu venho aqui, ó, aqui eu fiz um risco, ó, que aqui se caso a talvinha sair, o risco já vai me identificar que saiu, ó, por acaso, aqui saiu, né, ó, então eu vou voltar aqui pro risco, aí, ó, então eu vou vir aqui certinho aqui, ó, ó só, ó, então eu coloquei certinho aqui a talvinha e vou chumbar aqui com massa pra não sair de jeito nenhum, então, ó, essa talvinha aqui já está no lugar, ok? Então tá legalzinho, não tem necessidade desses buraquinhos, que tá tampando toda hora, senão perde muito tempo, gente, se você ficar toda hora alisando assim, ó, bonitinho, aqui depois, ó, vai ser rebocado, essa talvinha depois, gente, é só você vir aqui com o martelo e quebrar ela, essa martelo é uma marreta, ó, depois que tirar as talvinhas, só quebrar com a marreta, certo? E já era, deixando aqui rente com a parede, ou então, ou, deixando aqui rente com a parede, tá ótimo. Agora eu vou pôr lá do outro lado, do outro canto lá, ó, lembrando, chumbar bem legalzinho pra ficar rente com a linha aqui, ó, ok? E aí depois você regula bonitinho, ó, tem que ficar rente com a linha aqui, ó, mostrar pra você aqui, ó, ó, tem que ficar rente com a linha aqui, ó, 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 você tem que mostrar isso aqui, ó, porque, ó, é assim, ó, enquanto eu tô pedindo pra você filmar, seu dia tá rolando, se você fizer um bom vídeo, então isso aqui é mesmo, aqui é um trabalho, sabe? Entendeu? Ó, só, ficou rente com a linhazinha aqui, bonitinha aqui, ó, então é isso aqui que tem que fazer, o importante é ficar rente, tá bom? Então, olha só, tô aqui, ó, esse prego ele vai aqui dentro, eu vou chumbar com cimento, que é pra ele não vir pra cá, ok? Tô aqui, gente, é só, é só pôr massa aqui, ó, primeiro eu ponho massa aqui, aqui depois isso aqui eu vou encher com o entulho aqui atrás, vou encher tudo com o entulho, aqui, ó, eu vou levantar a linha, ó, e vem aqui, ó, ó, vem aqui, ó, o prego tem que ficar colado aqui no bloco, sabe? Olha, a linha tá aqui, vou mostrar bonitinha aqui pra vocês, como é que tá ficando aqui, ó, ó, olha só, então, chegou aqui o ponto, ó, chegou aqui no ponto, rente aqui, eu tiro a massa e venho aqui, faço isso aqui, ó, então, a minha talbinha já está colocada, ó, entendeu? Vou abaixar a mão aqui, ó, vai ficar reto com a linha aqui, ó, ó, tá aqui, ó, a importância aqui, agora eu vou vir aqui pro meio, com outra talbinha aqui, ó, e vou fazer aqui o mesmo jeitinho, ó, vou pôr aqui o prego e vou pregar legalzinho aqui, tá bom? Aqui no meio, ó, começou, começou a chover, gente, então aqui no meio eu ponho mais massinha, então eu venho aqui, aqui eu posso levantar a linha, ó, aí eu vou assim, ó, coloquei aqui, aí aqui eu vou batendo, ó, vou batendo até chegar a linha esticadinha, ó, chegou certinho aqui, ó, então, eu venho aqui agora, ponho massa, vou chumbar legalzinho aqui, ó, isso que é importante, aí, ó, ó, coladinha aqui, ó, coladinha aqui e na do meio, então, é isso aqui que tem que fazer, mais uma vez, aqui atrás, ó, aqui eu vou pôr uma massinha, aqui o tijolo tá pertinho, então aqui, ó, já foi no prego, lá, então tá legal, aqui depois, aqui depois você pode pôr, sabe o que? Aqui depois você, aqui depois você pode pôr aqui um saco de cimento assim, ó, você põe aqui um saco de cimento, legal, aí o que você faz? Você vem aqui, passa uma massinha de novo aqui, ó, essa massinha aqui vai servir pra quê? Pra quando você for encher de concreto, essa massinha tá enxuta em todinha aqui, e não a viga vai levantar um pouquinho, então vai ficar legal. Olha só aí, ó, como é que ficou, certo? Olha, as tabunhas tem que ficar tudo retinho assim, gente, ó, bonitinha, agora na hora que for montar a forma, vai ter maior facilidade, ó, aqui eu fechei tudo, ó, bonitinho aqui, ó, legalzinho, aqui eu já deixei aqui esse furo aqui, porque é pro cano de água, que vai descer o esgoto, né, olha aí, ó, tudo legalzinho, ó, olha só, tá bom? Ok, meus amigos, então é assim, ficamos por aqui, gente, desculpa aí, a gente tá todo sujo, é porque a gente trabalha assim na obra, assim, ó, a massa pega assim na roupa da gente, ó, trabalha com óculos, dá pra anunciar o uniforme, mas estamos por aí passando uma dica pra vocês legal, espero que vocês vejam, se inscrevam no canal pra ajudar a gente, então se vocês puderem ajudar a gente aí se inscrevendo, a gente vai agradecer, o canal crescendo, tudo melhora, tá bom? Um forte abraço, não esquece do seu like, que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau, fui, gente!